Olá, fofis, fofis, é com vocês! Hoje eu tô com o meu pai! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A gente vai abrir mais um moncinho de... O blim... Caixa o blim! Então, bora lá! Bora lá! Ô, Sofia, quer aproveitar e pegar esses itens? Sim! Se demorar muito, eu vou cortar o treino já! Isso! Já aproveita, vê o que dá pra conseguir aí! Roda, roda! Roda, roda, baú! Baú! Ótimo, pessoal! A Sofia tá com muita sorte aí! Uau! Colete, você ganhou 30 relíquias! Nossa, Sofia, que sorte, hein? A gente vai rodar de novo! Tomara que caia no diamante! E comigo! Alimento, pessoal! O alimento é muito bom, não é, Sofia? A Sofia tá passando todos os monstrinhos dela pro nível 12! Então, o alimento tá sendo muito utilizado aqui! Você quer já passar pra ilha dela ou já? Primeiro tem que ir pra ilha da terra, né? Vai lá na ilha da terra! Eu vou entrar na ilha da terra, né? A gente precisava do banda de... Rocha! Isso! Banda de rocha! A gente precisa do banda de rocha pra poder acordar o nosso monstrinho! Qual que vocês acham que é? É isso aí! Comenta, pessoal! Dá o meu braço! Ó, clica aí! Uma vai aparecer um monte de opção! Pessoal, qual daqui que vocês acham que a gente vai acordar? Esse ou! Esse ou! Um, dois, três, quatro, cinco! São cinco monstrinhos! E seis? É cinco, né? Deixa eu ver aqui! Um, dois, três, quatro, cinco... Ai! Seis! É seis mesmo! O pai que contou errado! Tchanam! O monstrinho aqui! Não esquece de escrever embaixo se vocês acertaram qual que seria o monstrinho que a Sofia acordar! Agora vamos lá ver o monstrinho? Aqui ele, Sofia! Olha isso! É esse o monstrinho! E agora? Dong! Classe Supernatural! Novo monstrinho na ilha da Sofia Games! Ele é bonitinho, né? A linguinha dele! Eu não sabia que ele era assim! A minha rosa e a azul, a minha cor foi bonita! É, eu não conhecia ele ainda! Vamos quitar eles! Vamos colocar todo mundo aí em cima? Tem que quitar eles para a gente ouvir! Tem que quitar esse e esse! Prontinho! Todo mundo quieto! Agora vamos só ouvir a voz desse novo monstrinho na ilha de Ubicachoblin! Um! 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 Teto! 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 Se inscreva no canal. Muito bem, agora vamos acordar todo mundo, Sofia? Vamos. A gente vai acordar todo mundo. Olha todo de monstros que ainda falta. Falta bastante monstros, pessoal. Acordar ele. Ele. Já vê quem é o amiguinho dele. Vamos ver se o amigo dele está acordado. Não, nenhum dos dois ainda. É, nenhum dos dois. Já vamos liberar aqui. É liberar os raros. Isso, liberar aqui para poder consumir alguns monstrinhos depois. Ele vai consumir qual? Esses monstros raros. Nossa, é muito monstro. Ele vai virar agora raro. Nossa, esse ovo de cornocello raro é muito bonito. Que nem esse? É, esse daqui, pessoal. A gente colocou, consumiu um ovinho nele. Ele ficou assim, escondido. Foi um desse daqui. O bate-carapaça raro. Bate-carapaça raro. Mas será que todos ficam assim, pessoal? Ah, mas uma coisa. Quem souber o motivo, avisa aí, por gentileza, esse monstrinho aqui, ó, em especial, ele não tem essa opção de consumir monstrinho, ó. Por que será? Alguém sabe dizer aí? Comenta embaixo, por gentileza. Por causa que não tem forma rara nele. Ah, eles vão pra forma rara e esse daqui não tem forma rara? Não tem. Será que é isso? Vamos colocar lá junto com os outros, Sofia? Esse daqui tem. Esse daqui tem, né? Ele é bonitinho. Gostei dele. Gostei dele. Você gostou, Sofia? Gostei. De 1 a 10, qual é a nota dele? 1.000. Uau! 1.100. Tá certo. Galerinha, que você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos. E fui!